Galera, eu estou aqui no início do vídeo pra dizer se inscreva, dê like, compartilha esse vídeo pra todo mundo e é isso. Fiquem com o vídeo, meus amores. Tchau! Olá galera, beleza? Eu sou o KFS Games e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou gravando o Red Sócio aqui. Vamos dar logo um play aqui. É um jogo de futebol em que os caras tem um corpinho minúsculo e uma cabeçona gigante, sério. Cês tão vendo aí. E mano, seguinte, esse jogo aqui atualizou, ele tá bem diferente do que eu lembrava. Mano, eu sou da época das antigas desse jogo, tá ligado? Então eu não sei mexer nele. Olha, ele vai desde digitalismo até clicar nesse botãozinho aqui que mexe. Normalmente... Mano, primeiro bora nesse modo arcade, que é o primeiro que apareceu, né? Vamos lá. Antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like. Próximo vídeo, ok, Caio, viu? Tá vindo ok, Caio aí. E se pá, vira série. Beleza, ok. O que que eu faço aqui? É... É, lembrei, é, lembrei, lembrei. Que isso? Ah, só pensei que tava desbloqueado. Ok. O negócio é o seguinte, eu vou batalhar contra eu mesmo. Vamos lá. Eu sei como é que funciona o jogo. Jogo. Mas, vamos nessa. Vamos ver se eu lembro mesmo. Filho da mãe. Tá vindo. Ah! Nossa, que golaço. Tá moral. Tá moral, que coisa... Não! Eu lembro que eu podia rebater esse ataque. Eu lembro disso. Pera. Vem, amiguinho. Dá essa bola aqui pra mim, dá. Tá sem coragem, é? Mano, ele vai fazer gol nele mesmo, velho. Que golaço. Não! Toma, seu trouxa. Vai ser trouxa assim na cara. Caramba, moleque. Aqui tem power poder. Aqui, ó. Vem, vem, vem pra tu ver. Vem aqui. Gol, moleque. Ainda vou fazer outro pra você se ligar. Vem cá, pra você ver. Pera, vou deixar ele pegar. Agora! É trouxa demais, velho. Moleque, trouxa, trouxa, trouxa. Vixe. Pera, pera. Puma. Não! Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, que eu quero levar porrada. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, meu irmão. Não, 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 não. Filho da mãe. Não! Ganhei 4x2. Se lascou. Oh, oh. Caramba. Ah, eu não. Ah. Oh, no. Tá chorando, bebezinho. Caraca, mano. Negão da cabeça tatuada. Vamos nessa. Ele é 1 estrela e eu sou 0. Quero ver quem é que ganha. Vamos ver. Eu quero explorar outros modos também de jogo. Não somente isso. Vou jogar essa partida e depois... A cabeça dele é muito lisa. Aí a bola vai lisa pra trás. Eita, bexiga. Gol. Gol. Aê. Será que tem como rebater o ataque dele? Porque é de choque. Eu acho que eu pego o choque, não? Aê, moleque. Que atirando. Bicho doido. Que moleque doido. E tum. Nossa, que cabeçada bonita. Mano. Ah, moleque. Ai, caraca. O maluco ficou com o nariz vermelho. Pum. Cabeçada. Gol. Nossa senhora. Na moral. 6x1. Tá pior que a Alemanha. Ai. Não. Me libera logo. Tá que nem a Alemanha. Igualzinho a Alemanha. Só não posso deixar fazer gol. Que fique igual a Alemanha se eu não deixar fazer gol. Ai. Não tá mais igual a Alemanha. Nossa, impossível de pegar. Perfeito. Sabe aquela perfeitidade? Nossa senhora. Vai ser 10x2. Sério. 10x2. Vai. Não. Não. Ah, não deu. Vai ser 9x3. Humilhação total. Ele tá com raiva? Que se dane. Vamos explorar mais modos de jogo aqui. O que que é isso? Torna... Treinamento. Ou é torneio? Survival. Liga. Copa Cup. The Art. Que é isso? Figt. É briga? Opa. Tô dentro. Nossa, mano. É tipo Street Fighter. Que louco. Oi, amiga. E aí? Como é que tá aí as coisas, hein? Ei. Que isso? Deixa ele em paz. Meu Deus. Desculpe. Não. Mano. Eu vou caçar aquele filho da mãe. Eu quebro tua cara. Vem pra cá pra perto de mim. Vem, seu peste. Não. Mano, isso é roubo. Ai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não. Não. Seu miserável. Seu bexigueto. Que droga, mano. Ele é muito fome. Não. Não. Mano, que cocô de vaca. Ah, me lasquei. Ele não vai conseguir. Não, ele vai conseguir. Não. Droga. Mas que filho da mãe, mano. Caramba, ele entrou. Ai, levei uma bastonzada na cara. Mano, isso é muito roubo, velho. Ai. Ai. Meu, eu, eu juro. Nunca mais vou nesse modo sem... Nunca mais vou nesse modo sem eu treinar. Nunca mais. Bora nesse modo aqui. O que que modo... O que que acontece nesse modo aqui? O que que... O jogo tá muito maior, mano. Eu tô muito... Eu tô eufórico. Dá pra perceber? Neste. Opa. É copa? Beleza. Com quem que eu vou? Olha lá, o Jãozinho do Jardim. Seu cocô. Iê. Vai agora. Pera. Cabeça. Ei. Propaganda. Filha da mãe. Ai. Não, propaganda vai me ferrar. Ah. Nossa. Bombada, moleque. É bombada. Ele se matou. Quer dizer, ele se auto deu o gol. Não. Pera. Ninh, 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 ninh. Como é que eu vou defender isso? Toma. Vai defender meu ataque, seu bundão. Ai, meu olho. Vai tá roxo. Não. Não. Que... Vai. Vai. Que bosta. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Manda a bola. Não tem problema. Taba. Gol. Seu merdinha. Seu mardito. Não vou deixar. Não vou deixar. Não, não, não. Nossa. Não. Não. Não vai ficar assim. Eu vou fazer um gol. Eu vou desempatar isso aqui. Sai, seu duende de minha tigela. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Sai daqui, seu duende. Não. 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 Não, não, não. Ufa. Quem fizer ganha. Sai, duende. Seu miserável. Sou lazarento. Sai daqui. Sai daqui. Me des... Não. Aí. Como? Agora. Gol. Não. Sou duende de lazarento. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Sou duende de lazarento. Que droga. Eu sou amofaguinho. Não, Buck. Ah, velho. Eu não consigo estar contra ninguém. Tá, então bora uma última partida aqui nesse modo, sei lá, é... Morty Game. Que é isso? Multiplay? Tem como isso? Buck. Não tenho ninguém pra brincar comigo. Ui, travou. Travou. Ah, foi só um negocinho. Pera aí. Ok. Seguinte. Eu quero ver. The Art. Que modo é esse, The Art? Que bexiga foi essa? Eu vou ter que jogar, tipo... Contra alguém? O que foi aquilo? Tem uma historinha. Vamos ver. Que isso? Não. Não. Minha roupa? Que que é isso? Mas que coisa... Nossa, que coisinha estran... Faraó. É você mesmo, né? Faraó. Toma aqui, ó. Ai, ai. Caramba, quase que cai em cima de mim. 100 quilos. Vai. Pra lá. Faz gol. Não. Ah, que miséria. A bola ficou presa. Sai daí. Não, não, não. Esse gol vai ser... Meu. Merda. Merda. Nossa. Que isso? Eu virei areia. É agora. Mas que perdida bosta. Eu não quero que isso caia em cima de mim. Cadê a bola? Tá ali. Olha lá, ela ali, ó. Olha ali, ela não encontrou o gol. Vai dar merda. Não. É que droga. Esse filho da mãe defendeu com o olho esquerdo, com o olho direito dele, machucou tudo. Pum. Não. Sai, bola. Cadê a bola, caramba? Meu Deus. O que que tá acontecendo? A bola tá lá em cima. Como é que eu pego? Meu Deus. Ele pegou a bola ali. Não, caramba. O que que tá acontecendo? Eu tô quase que... Caramba, velho. Shazam, caramba. Ganhei. E aí, moleque? Mas galera, essa foi a jogatina. Espero que tenham gostado do vídeo. Não, dá pra mais. Dá pra mais. Bora mais. Bora mais que dá. Bora que dá ainda mais. Oh, yes. Bora mais que ainda dá. E ainda dá mais uma partida. Vamos nessa. O cara tá... Mó de gaia na cabeça. É corno? Ah, levou o chifre, né? Nossa senhora. Caiu em cima dele. Engraçado é que ele não morreu. Eu queria que ele morresse. Mentira. 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 Tá, galera? É mentira. Olha lá. Ah, eu queria ir tão alto assim no jogo. Ai. Ai. Meu nariz. Ai. Ai. Tá indo a bola. Bateu ali. Bateu ali. Bateu ali. Foi ali. Vai cair em cima da cabeça dele. Não caiu não. Toma aí. Pum. Eita, bexiga. Bexiguento da peste. Pum. Meu Deus. É gola. É gola. Não. Mas isso é sacanagem, viu, mapa? Eu te odeio, mapa. Pula, pula. Não, 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 não. Ai. Filho de uma bexiga. Não. Ah, não, mano. Vai entrar. Vai entrar essa bola. Não deixa. Isso. Bate ali. Entra, entra. Aê. Cacete. Calma. Deixa ele mandar a bola pra cá. E agora? Pum. O que? Ah, não. Ah, não. Não vai entrar mesmo? Ai. Caiu em cima de mim. Não, não. Ai, me xiga. Meu Deus. Quem fizer, ganha. Ai, ai, ai. Sacanagem. Pum. Pum. Pum, pum. Chuta essa bola pra lá. Aê. É gol. Ai. É tetra. O que é isso? Propaganda? Não vou... Era esse o fim do vídeo. Espero que tenham gostado, né? Já estamos aí quase fechando as cortinas. O show está acabando. Mas é isso. Se inscrevam no canal. Deixem o seu incrível like aí. Compartilhe. Espere o que caiu aqui sentadinho no seu canal. Quer dizer, no meu canal, no seu... O que que eu tô falando? Tô nem aí. Dá like, se inscreve, compartilha. Tchau.